Rapaziada que não está entendendo, eu entrei aqui nos Hunters, Hunters RJ, cidade do Renato Gars, e logo de começo a gente já ganhou um GT aqui em mano, vamos dar uma fuguinha aqui, vamos dar uma brincada aqui então em rapaziada, é, rapaziada funcionar, socorro, foi, tá tranquilo, ó, já tamo, chama no, nossa senhora, vamos meter umas fuguinhas então rapaziada, vamos meter uns assaltos aqui, será que é normal, tá trancado, não, já tamo logo como, já tranquei já, como que rouba, não rouba não hein, fala chefe, beleza, beleza, bom demais, deixa eu te perguntar, como que, é polícia, não, tô amarrado, ah, como que rouba aí mano, como que rouba, é, ah, só tu chegar e roubar, ah, não tem como não, mas tipo, o caixinha ali, não tem como não, é, pô, tem, não consegui não, hora, para hora, maravilho, vamos ver então, rouba aí, está me enganando hein, está me enganando hein, chefe, por aqui, ah, não, mas por aí é diferente, Não é mesmo? Mas isso aí tem que marcar, não tem não, chefe? Marcar? Tem hora pra marcar Eu sozinho eu posso roubar? Pode Esse cara tá de tiração, hein Já sei a maldade desse malucão aqui do meu lado, hein, rapaziada O pessoal tá esperando eu abrir o carro Vamo lá Opa, chefe, beleza, mano? E aí, rapaz? Fala, chefe Vamo lá, rapaz Cara, você vai roubar meu carro Não vai? Você vai roubar meu carro Já tô ligado Quer roubar Quer enganar bandido? Vamo pro P1, velho Vamo pro P1 Vamo pro P1, velho O cara quer me roubar, velho Deixa andar contigo É, quer enganar bandido que eu tô ligado Te conheço, te conheço Não foi dessa vez O cara queria me roubar isso Assim, andar comigo o caramba Já sei das ideias dele já, fi Já sei das ideias O cara nem me telou não, né? É, tudo bem E aí, chefe, beleza, mano? Fala aí Pô, tem como fazer uns assaltos na lojinha No caixinha registrador Mano, tem não Só ação Só ação mesmo? Só Aqui então Tá de boa então, chefe Valeu Ô, visão Tem umas nuff aí se quiser Tem umas nuff aí se quiser Tem umas nuff Tem umas nuff? Que era de graça? Não, né, caralho Ah, então eu tô sem grana, cara Ah, nossa Caraca, tá humilhando o pobre mesmo? Não, tá suave então, mano Se não, tá suave, tá tranquilo Ó, os caras daqui é gente boa também, né, velho Ó, que limita a 100k por hora Ah, que maravilha Como que eu vejo seu... Ah, tá Pronto Pô, esse gtr aqui é bom pra caramba, hein, rapaziada Aqui eu acho que tem que um roubar, não tem não? Fica Fica, tá saindo uns ar do meu coisa aqui, velho Uh, 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 o que que eu fiz? Pera Vou colocar o carro aqui, né? Ah Caraca Quanto que eu tenho no banco, velho? Caraca, eu devo ter mó grana, não? Caraca, eu tenho 90 mil Pelo amor de Deus, filho Pelo amor de Deus Ah, pera Não tem como roubar a registradora Como que a gente vai atrair a polícia então? Tem quantos em PTR mesmo? Dois Tem dois Tem o Toro Jim E o Gabriel Melo Tá, nossa meta então é encontrar esses policiais E se eles já não estiverem mortos A melhor coisa que dá pra gente fazer é perguntar como que vai pra atrair a polícia, velho É só dando um tiro pro alto Aqui, ó Tem cara aqui? Salve chefe, beleza, mano? Opa, beleza? Bom, bom demais Deixa eu te perguntar Como que a gente faz assim pra meio que dar uma traída nessa polícia? Não sei, mano Eu emprego aí pra nós não, mano O quê? Empreguinha aí Tem, mano, tem, mano Você quer ser policial? Eu quero Ali, ó Vem para a polícia Olha lá atrás ali O outdoor ali, ó Ali, ó Ali, ó Devo lá Pera aí, eu te sigo aí Fechou, fechou, fechou Me segue aqui, mano Ali na sua frente, tá vendo ali, ó O outdoor ali, ó Venha para a polícia Ai Tá vendo ali? O cara literalmente cagou pra mim, velho Ô, chefe Calma, mano, beleza, velho? Ô, chefe Assim, deixa eu te perguntar Queria como alguma maneira, assim, a gente dar uma... Como vai pra atrair a polícia, assim? Pra meio que dar umas pluguinhas, assim, coisa tipo assim Mano, dar um tiro ali na frente seria uma boa Ah, é? É Você tem arma aí? Dá um tiro aí, dá um tiro na frente aí Pera aí, vamo lá, vamo lá Brota, brota Vai deixar seu carro ali mesmo? Tá abrindo, velho Deixa eu fechar ali, deixa eu fechar ali Quer uma ajudinha, tipo? O que é isso, rapaz? Deixa eu ajudar ele aqui, já Ô, desculpa aí, desculpa aí Que que eu fiz, velho? Socorro! Socorro! Quer uma ajudinha, tipo? Socorro, ele tá me agemando Quer uma ajuda, cadê tu? Já tô ajudando ele, já tô ajudando ele Ah, tá tranquilo, tá tranquilo Desenjei ele, desenjei ele Desenjei ele É um sequestro, é um sequestro É um sequestro Não, nunca me pegará vivo Cara, que louco, velho Olha o maluco, olha ele ali, ó O maluco vai me ajudar Fala, chefe, você tem um coração bom Me ajuda É pra matar ele Você nunca me pegará vivo do Skyline Nunca me pegará vivo Vambora Tu quer que eu dou tiro lá, não? Ele é meu amigo É teu amigo? Nossa Senhora Isso aí que tá meio teu amigo? Meu Deus Não, vai ser não Meu Deus Vamos lá, vai lá Dá um tiro Dá um tiro aqui Dá um tiro aqui, dá um tiro aqui Aham, entrei hoje, entrei hoje Dá um tiro aí Vamos ver se a polícia vem Tá bom, chega Pera lá, pera lá Agora a gente fala sem querer Foi sem querer, foi sem querer É, isso Será que a polícia vai vir, velho? A corna aí não arruma a briga com os caras aí Será que eles vão vir? Fazer uma lojinha Fazer foginha Na fuga? E depois fazer fuga limpa, achar um trefém Tem, tem como? Tem, daí a gente combina coisas pra fazer fuga limpa Boa É quantos trefém que precisaram? Dois? Acho que um só Um só, um só Tá, vamos achar um corna aí Ô Dudu, vem trefém aí pra nós Maravilha, maravilha Vem trefém pra nós Nós vamos fazer uma fuga aqui Aqui na tua frente Para aí Vá, guri, desça do carro Levante a caceta Ai Vamos botar ali no carro Vou levantar chamanha, aquela puta É pra tirar em quem? 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 Só pra mim Socorro Não, não, você não Ah, tá, eu não Lá naquilo lá, naquilo lá Ah, você está sendo sequestrado Coloca a mão na cabeça Tá de baixo ou não? Eu acho que você gosta de compartilharia Não é de baixo ou não é de cima? Na cabeça Rapaz, você está sendo alge... Pera lá, pera lá, pô O que aconteceu? O que aconteceu? De baixo ou de cima Sequestra, sequestra, sequestra Barra é sequestrar, barra é sequestrar Ai, eu morri Ai, você vai me matar Eu estou sendo sequestrado Boa, bora, 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 bora Bora, qual é teu nome? Qual é teu vulgo? Meu vulgo? Não, é o do outro aqui Ai, ele me ultimou, cara Ele me ultimou, ele me ultimou Ele me ultimou Sai, broxa Você nunca me pegaria vivo Vambora, vambora A gente vai conseguir sair dessa Pode ficar tranquilo Respira E ele está vindo atrás Ai, ai, tira a minha algema aí Tira a minha algema aí E ele não me viu E ele não me viu Ele está no porta-mata Ele está no porta-mata, está no porta-mata Isso, boa Obrigado Ó, a gente tem... Ó, seguinte O nosso plano dá certo Precisamos no mecânico Reparar o carro Ah, é verdade Se tem um kit de reparo Aqui que comprou o kit de reparo? Boa Pera lá Pera lá Boa Eu não sei, cara Eu acabei de chegar na cidade, cara Comprar o kit de reparo Você compra, você compra? Isso, compra aí Compre aí Compre aí que eu estou sem dinheiro Eu vou levar o nosso refém para lá Eu acho que o nosso refém não está mais aqui Não estou conseguindo não Cara, eu não estou conseguindo, você acredita? Cara, para de bater no meu carro É... Eu acho que a gente perdeu um refém, mas a gente ganhou outro Pensa no carro Coloca a mão na cabeça Vem atrás Vem atrás Vamos atrás Vamos atrás Nossa, mas o cara está... Cadê? Cadê ele? Tá aí, Dudu Dudu, você está me escutando? Achei um refém Entra aqui Tenta... Tenta atirar ele Tenta atirar ele Como é que ele tira? Eu acho que ele não está aqui não, velho Ele não está aqui não Mas tem um refém Achei um refém Achei um refém Desça do carro Desça do seu carro Eu sequestro Pera lá, pô Pera lá, pô É brincadeira, brincadeira Nossa, é brincadeira, velho Eu vou, eu vou Tá atrando Achei um refém Nunca me pegará vivo Nunca me pegará vivo Parte 2 Nossa, eles vão tomar fuga Eles vão tomar fuga Eles vão tomar fuga Em primeira? Em primeira? Já foi? Já foi? Já foi Aponta arma, aponta arma Desça no carro, desça no carro Coloca a mão na caceta Vai Ixi, rapaz Ô, rapaz Você quer ser meu refém, não? Cadê o Dudu? Mano, eu não estou escutando o Dudu, velho Mano, você está ficando maluco Vamos sequestrar outra pessoa, velho Confia Aqui, ó Achei, ó Um bom sedutor Ô, rapaz, tudo bem aí, mano? Opa E aí, beleza? Coloca a mão na cabeça aí Que agora você vai ser nosso refém Fechou, mano? Achou Tá bom Algema ele aí Algema ele aí Algema ele aí Não entendi Ah, beleza então, pode ser Vambora Você não está vendo nada? Tô vendo ainda sim Não, o outro cara aqui Não, o outro cara aqui Não é belezinha, não é belezinha Vambora Vambora, vai logo Vamos sequestrar Amor deus aí Algo da minha vida Deixa eu sequestrar ele Só um minutinho Deixa eu sequestrar o cara aqui, viu? Por favor Por favor, sequestra aí Por favor Boa Aeee Aeee, ó Maravilha Puxa Eu tô atrás do carro Acabou O, será que eu vendeu? Eu tô perto aqui Como é que ela vai fazer lojinho assim, no que pique? Putz, verdade né, véi? Ô rapaz, você tem uma lockpique aí, véi? Ô rapaz Tô dando uma lockpique aí, irmão Só do meu parceiro agora Cê tem uma lockpique pra emprestar, véi? Eu não Tem esse carro aqui pra te dar Você quer? Não, não Não quero carro de pobre não, viu? Ô vamo lá, vamo lá Iiii Ai Vamo lá, lá no fundo Lá no fundo E aí trinta Você é a minha trinta Baleia na trinta Baleia na trinta Não, eu sou amigo dele É um sequestro Eu quero ser refém com ele Vamo bora então, vamo bora Todo mundo sequestrado Lá no fundo Lá no fundo Põe a gema Põe a gema nele É o gema Algema, algema ele Não vale Algema em mim Ai eu não, véi Eu não Eu sou bandido Eu sou bandido É em mim É em mim Algema em mim Eu sou bandido Eu sou bandido Isso, ele é bandido Eu quero algema em mim Ai maravilha Vamo lá, vamo lá Todo mundo aqui Ninguém sabe quem sou eu Algema em mim Isso Obrigado capitão Oxerife Ô xerife Ô xerife Eu gostei Eu tô bandido E aí ô Ô Tá vazando aí, véi Tá vazando set tela aí, véi Tá telando Tá telando Os caras tá telando Não sou eu que tô telando Multa aí Eu tenho também Esse é do cabelinho Calma, calma, calma Calma aí Segura aí Segura os refém aí Que eu vou achar os nossos itens Salve chefe Beleza Você tem uma lucky pick aí pra emprestar, mano? Mano, agora não tem Uma coisa de pobre Alô Alô Alguém aí? Vou perder meu carro Vou perder meu gtr Pera aí Vou entrar no meu carro Pera aí, senão eu vou perder meu carro Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Basta essa lata velha A gente não paga Basta Os caras estão estalando, véi É, rapaz Não deu muito certo A gente tem que arranjar uma lucky pick Não, não Eu tinha duas latas Aqui na frente No lado de baixo No final de baixo No final de baixo Vai dar limpeza de carro, véi Ô, rapaz Você é a polícia? Você é policial? Não Não tô te escutando Pobre Opa, olha o Dudu aí, véi Achei o Dudu Ô, meu querido É o Dudu? É E aí Dudu, beleza Dudu? Beleza Cara, deu errado Deu errado Eu fiquei bugado Tive que chamar DM Mas tem lucky pick? Tem lucky pick lá no apartamento Eu tenho na minha baller Ou na minha... Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Entra aí Boa Vambora 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 É isso, ó É tudo um caminho da perseverança E disso Os louco Moça, moça, moça Moça, moça 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 Nada não, moça Oi? Não tem como entrar no porta-mala ali, não? Calma, vamos ali no apartamento Vamos lá, na coisa dele Vamos lá, pobre Onde que é? Onde que é o apartamento dele? Aqui, esse aqui Esse aqui da frente Ó Tem um empurrador de para-brisa aqui, ó Precisa uns quilos pra correr mais Vai lá, vou te esperar aqui Vocês gostariam de entrar no meu apartamento? Tem, tem O que? Meu querido Perdemos tudo Vai fazer o calgemado? Vai fazer o calgemado? Vai fazer o calgemado? Pipe, é? Ai, eu fui algemado de novo? Me desalgema, senão vocês vão ver Vai voar tudo Vai voar tudo Vai voar tudo Isso, vamos ser justos Me algema aqui, me algema aqui Me bota no porta-mala Sai daqui, sai daqui Eu sou eu, sou eu Sequestra ele Sequestra ele Tô chegando, tô chegando Vai sequestro Tô chegando, tô chegando Tô chegando É, só dá sequestrado Tiff, não sai, eu não consigo Eu consigo, eu consigo Pera aí Ó, cuidado aí que o cara vai roubar Não! Não para o meu carro Filha da puta Para com isso Hacker Desgranamento Preciso de uma ajuda Meu carro está voando Por Meu carro Meu carro, velho Vem Ah não, velho Eu perdi a chance, velho Achei Achei Esse aqui é o meu carro, velho? Eu não sei mais qual que é o meu carro não, velho Não, esse aqui não é meu Cadê meu carro, velho? Vai chefe Ô Ô rapaz Ô rapaz Ô rapaz Ô cowboy Ô corna Para de puxar os carros, corna Eu não consigo pegar e entrar no meu carro, brocha Socorro Cadê ele? Para seu brocha Tá morrendo Vai ô brocha Tá morrendo Ai fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Chama o DM É fogo no zack É fogo no zack É fogo no zack Tem um cara no porta malas, um trouxa aí pra poder atacar Aaaaaaah Socorro Chama aí Chama aí, chama aí, chame aí, chame aí É fogo É, vai no zack Boa, boa Você tem um ponto, você tem um ponto Vai, 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 vai Nunca me pegará vivo Nunca me pegará vivo Otário Ah, não consegue, sim Ele consegue atirar pra seis Ah, agora ele consegue, agora eu quero ver ele conseguir aqui Quero ver ele conseguir aqui, otário Otário, bobão Ele não consegue Não consegue, não consegue, ó Aqui ele não consegue, aqui é o ponto fraco dele Achamos o ponto fraco do Do fraco do hacker Aqui, ó Perdemos nosso amigo Dudu, beleza Relaxa, relaxa Tem um cara Ele fica me seguindo Ele voa E ele tem arma Nossa senhora Calma, calma, calma Ó, vamos ver se o cara vai vir atrás de nós Vamos ajudar os Ademiro Ademiro, Ademiro, tá me escutando? É esse cara aí Não, peraí, deixa eu ver esse cara Não, esse cara não, esse cara não Esse aqui é o Dudu Ademiro, mataram o amigo nosso É você, Tiff? Eu É você mesmo, né? Eu mesmo Pode crer É só isso? Calma, quem que falou comigo? O Ademiro? É o Ademiro? Ô Ademiro, é o seguinte Tem um cara Ele tá me seguindo Entendendo? E ele tá usando o hacker Tá, só um minuto Tá Em cima de vocês, Gui Tá, fechou Ixi, ele tá em cima de nós aí Tô brincando, Ademiro Tô brincando Tá, vamos lá Vamos pegar o Ademiro Ô Ademiro, você consegue me dar um reviver aí rapidinho? Só pra... Porque o hack me dá um tapa Quase que eu morri Não? Não Não tem não fé? Ixi, ó o site de tela Ô Tiff Oi Só um minuto aí que o... O touro já vem pra acender aí Ô, fechou Consegue me dar um God aí não? Qual que é a tua ID? Puts, peraí É... Eu sei qual que é a minha ID O meu ID é... 3, 5, 116 Morri! Ah, não morri não Meu Deus Relaxa, tá tudo nosso Tudo nosso Ô, seu broxa Tem que você parar de me bater? Obrigado Meu carro tá fumaçando Então, comprar um kit Precisa comprar um kit Vamos comprar um kit Complicado, complicado Nossa, que me dá fogo do sete tela Cara, sete tela Esse cara tem sete tela Ah, aham Obrigado, ADM Eu te amo Bora, vambora Tomou já, hein Nossa, o cara aqui, ó Vamos provocar os caras Vamos provocar os caras O cara da moto ali, ó Vai, desceu, desceu Mano, ele tá atrás do cara que tá... Obrigado, obrigado, obrigado Vai, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Desce Sobe Empina e rebola Toda delícia Toda gostosa Desce Desce Comunicação pela cabeça Mão cortada Ah, você não vai dar fuga não, né? Ele vai Ele vai Vai Vai, 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 vai Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Vamos perder esse cara por nada, viu? Ele vai perder Ai, tu não tá falando O negócio desse é pra mim não, né, meu? Eu acho que sim Ele vai ter tagado o tiro nesse cara